iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Técnico do Boca prepara escalação surpresa contra o Palmeiras, ESPN o Boca Junior segue, se preparando para enfrentar o Palmeiras nesta quinta-feira, às 21h30, em La Bombonera, pelas semifinais da Comebol Libertadores, com transmissão da ESPN no Star. No treino desta terça-feira no CT da equipe chenese, o técnico Jorge Almiron testou um 11 repleto de jogadores experientes, mas com uma ausência muito notável, e o resultado foi um teste surpreendente. Além de todo o conteúdo da ESPN, o combo oferece acesso ao melhor entretenimento da Star, e às franquias mais populares da Disney. Do time que empatou com o Lanús pelo Campeonato Argentino no último sábado, vários nomes estão garantidos na escalação contra o Alviverde. Os jogadores garantidos na equipe são. Sergi Romero, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra, Paul Fernandes, Christian Medina e Edinson Cavani. Com isso, Almiron tem três incertezas, para resolver até quinta-feira. No treino desta terça-feira, o atacante Lucas Jansson, foi testado como ponta esquerda no lugar do jovem Valentim Barco, um dos maiores destaques do Boca. No último sábado, Barco jogou apenas 45 minutos contra o Lanús e há preocupações, se ele está fisicamente apartamento para enfrentar o Palmeiras. Jogadores do Boca Juniors durante treino antes do jogo contra o Palmeiras. Divulgação com a Boca Juniors. Outra dúvida existe na direita. Atualmente Lucas Blodel e Marcelo Weiganditi, brigam pela vaga de titular, com leve vantagem para o primeiro lugar. Portanto, o provável Boca Juniors para quinta-feira seria Romero, Blondel, Figal, Rojo e Fabra, Paul Fernandes, Ezequiel Fernandes e Medina, Advincula, Jansson e Edinson Cavani. Os chineses voltam a treinar nesta quarta-feira, quando Almiron terá que definir o time para o jogo contra o Verdão.